A ilha. Mãe, você morreu em 21 de julho de 1999. A partir desse dia, passei um ano sem motivação. Um ano inteiro. Nesse período, eu percebi que fazia as coisas para ver seu sorriso, e sem ele nada mais fazia sentido. Seu último ano aqui na Terra foi doloroso, mas nós estávamos juntos, o que faz a dor ser o que menos lembro. Lembro mesmo, é do seu sorriso. Muita coisa mudou desde então. Seu menino magrelo percorreu muitos caminhos. E mesmo depois de tanto caminhar, ainda me pergunto quem sou eu, como se ainda estivesse naquele primeiro ano sem você. Comecei, mãe, uma jornada para descobrir um pouco da minha, da nossa origem. Talvez você pudesse me contar muito sobre essas coisas ou até me falar do que você viveu. Mas você partiu cedo e deixou esse oco. Não começo falando com você que me acompanha nesta viagem. Porque qualquer bom filho que saia para uma aventura como esta, segundo minha sábia avó Edith, precisa deixar uma mensagem para a mãe. Por isso, antes de partirmos, precisei dizer essas palavras para ela. Célia Maria do Sacramento, minha mãe. Poder dizer isso para ela é mais um passo na minha formação. Aliás, poder dizer já é um privilégio, não acho? Viajemos então. Toda boa viagem começa numa ilha, pelo menos para mim. Amo as ilhas como amo me lembrar das mãos da minha mãe. Minha história começa numa ilha com pouco mais de 200 abstantes. Na Bahia de Todos os Santos. Uma fração de Brasil praticamente secreta. Ignorada pelas modernidades e pelos mapas. Nem o quase infalível Google Maps consegue encontrá-la. É nessa terra minúscula, a ilha do Pati, que estão minhas raízes. O lugar é um distrito de São Francisco do Conde, município a 72 quilômetros de Salvador, próximo a Santo Amaro e conhecido por sua atual importância na indústria do petróleo. Na ilha, as principais fontes de renda ainda são a pesca, o roçado e ser funcionária da prefeitura. No Pati, sapatos são muitas vezes acessórios dispensáveis para atravessar de um lado para o outro na maré de água verde. O transporte oficial é a canoa, apesar de existirem um ou outro barco cedido pela prefeitura. Ponte? Nem pensar. Dizem os moradores em couro. Quando alguém está no porto e quer chegar até o Pati, só precisa gritar Toma que! Talvez você, minha companhia de viagem, não saiba o que quer dizer toma que. É uma redução como Oxente, que quer dizer O que é isso, minha gente? Ou Opa aí, ó! Que é Olhe pra isso, olhe Ou seja, é simplesmente Me tome aqui do outro lado da margem É muito mais gostoso gritar Toma que! Assim, algum voluntário pega sua canoa e cruza a remo Um quilômetro nas águas verdes e calmas Entre os dois pontos da travessia se gastam uns quarenta minutos Essa carona carrega, na verdade, um misto de generosidade e curiosidade Num lugar daquele tamanho, qualquer visita vira assunto E é justamente o remador quem transporta a novidade Até hoje, procuro visitar a ilha todos os anos Gosto de entender minha origem e receber um abraço afetuoso dos mais velhos Vou também para encontrar um sentimento de inocência Uma felicidade descompromissada que só sinto por lá Graças à sua refinaria de petróleo, São Francisco do Conde É um dos municípios mais ricos do país Durante muito tempo, de acordo com o IBGE Era lá que estavam um dos maiores PIBs do Brasil Essa dinheirama, porém, não chega até o cotidiano de quem mora no Pati Eles até conseguem ver vantagens na vida simples que levam Como não há violência, não há polícia na ilha E as portas das casas estão sempre abertas para quem quiser entrar O que faz falta mesmo é água encanada Para tudo Dar descarga nos banheiros, lavar pratos e roupas, tomar banho Não faz muito tempo O luz também era luxo Na minha infância, a energia elétrica vinha de um único gerador Usado exclusivamente à noite Quando os televisores eram ligados nas novelas As janelas das casas de meu avô Que teve uma das primeiras TVs do Pati Ficavam sempre cheias de gente Era o nosso cineminha A ilha abriga basicamente quatro famílias Os Queiroz, os Amorim, os Ramos e o Sacramento Foi lá que meus pais cresceram e se conheceram Célio Sacramento e Ivan Ramos Hoje, como numa aldeia indígena Todo mundo no Pati é meio parente Meio primo Já tentamos fazer uma árvore genealógica Mas foi tão difícil que desistimos no meio do caminho São muitas interligações E para complicar os moradores se libertam Da formalidade dos documentos e usam outros nomes Eles só se tratam por apelidos curtos Muitas vezes engraçados Meu avô paterno era Carrinho, de Carlos Tinha um tio Piroca, de Pedro E há vários outros diminutivos E abreviações que nem sei de onde vêm Pombo, Rolinha, Miroca, Guelé, Tuzinha, Zuzu, Seuneca, Quido Seguindo a tradição, meus familiares me chamavam E ainda me chamam de vez em quando de Lu ou de Lau E de onde surgiram essas quatro famílias? Praticamente não há registros oficiais dessa história Que conto como ouvinte parentada O enredo é cheio de lacunas e interrogações Mas uma coisa é certa Todas as famílias do Pati têm origem negra ou indígena Como se vê na tese e nos traços de sua população As lendas são muitas da ilha De lobisomem, caipora e até de um pacato morador misterioso chamado seu humano Que não se sabe se chegou lá de canoa ou vindo do oco de uma árvore A lenda da povoação da ilha diz que aquele pedaço de terra foi dado Na segunda metade do século XIX A um certo Constâncio José de Queiroz Pelo barão de Paramirim Um conhecido militar e fazendeiro da região Que não tinha herdeiros Esse passado embaralhado, não registrado Pode esconder algum segredo de família Ou simplesmente encobre detalhes de como foi feita a posse da terra Algumas versões dão conta de que Constâncio era capitão do mato Para quem não sabe, já que as aulas de história por muito tempo Invernizaram a escravidão Capitão do mato era uma espécie de caçador de fujões das senzalas No período da colônia e do império Pois bem, na versão que diz que Constâncio era um desses capitões do mato Conta-se que a ilha lhe foi dada como recompensa por seu trabalho Em outra versão, Constâncio era filho bastardo do tal barão Quem me contou isso foi meu tio Miruca Linda viva do Pati, que tem seus oitenta e tantos anos E não sei se está lá muito bem na memória Mais acesas, entre as recordações dos mais velhos Estão as figuras de Virgílio e Pedro Filhos de Constâncio Segundo o Dindinha, que hoje tem noventa e dois anos E uma memória de elefante Virgílio era um homem moreno, alto, simpático Com costeletas grandes e bigode encaracolado Uma mistura de Wolverine com Dom Pedro I Já Pedro era um homem igualmente elegante Mas muito reservado Sabe-se pouco sobre ele Ao escutar sobre tio Pedro, lá no fundo de minhas memórias Me lembro dele Mas como só ouvi poucas vezes E provavelmente com dois ou três anos de idade Nada mais consigo contar Bem, eles ficaram sendo os donos das terras do Pati Há diversos moradores no Pati Que ninguém tem ideia de onde vieram Como Veridiano, meu bisavô materno Ele é descrito por Tia Alzira Minha querida tia que criou minha mãe Como um negro imponente Todas as manhãs ele se arrumava Colhia uma flor E dava a volta na ilha com a flor presa ao peito No fim do passeio jogava o ramo nas águas do mar Essa imagem é pra mim as mais fortes sobre nossa origem Ele achou aquela terra E aquela terra o achou Resumiu Tia Alzira A origem de Buri, meu trisavô paterno Também é desconhecida Provavelmente moradores como ele e Veridiano Tinham sido escravizados Ou descendiam de escravizados fugidos Há algumas pistas O Pati era o cenário ideal para os negros escravizados Ou os que tinham acabado de conquistar sua liberdade Pois era tomada pela Mata Atlântica Lugar perfeito para se embrenharem E oferecia a possibilidade de viverem da mariscada Ou da criação de animais como porcos e galhinhos Lá existia um casarão que ficava na parte mais alta da ilha Com vista panorâmica para o mar A casa grande tinha vários quartos e passagens E em uma das salas o piso era de madeira Com uma abertura que dava em um porão Segundo os mais velhos Era ali que eram colocados os escravizados A quem pertenceu esse casarão não se sabe Lamento tanto que se perdeu por falta de registros As técnicas de sobrevivência e de construção As plantas curativas, os rituais Tudo isso era conhecimento Se ali era um lugar de ausências Com certeza também era um lugar de possibilidades Se o caminho fosse outro No que aquilo tudo poderia ter se transformado O que eles poderiam ter se tornado Esse saber e essas possibilidades com certeza Perdemos por falta de registro e de valorização Mas ficaram pistas E o ritual diário de Veridiano Pode ser um sinal Os eventos abolicionistas eram chamados de batalhas das flores O quilombo de Leblon, por exemplo Instituiu a camélia como símbolo anti-escravista Quem defendia a libertação dos escravos Usava camélias na lapela E assim os fugitivos podiam identificar A ajuda nas ruas Muitas personalidades imponentes Como o Rio Barbosa usavam a flor Ou a cultivavam no jardim de suas casas Como forma de protesto Nunca terei certeza se esse era o caso de Veridiano Mas quem sabe Observem que os imigrantes europeus Geralmente sabem descrever com detalhes suas histórias E erguem museus para descrever a memória do seu povo Onde estão a valorização e a preservação da nossa? Zebrinha Meu mestre artístico e de vida Que me ensinou muito sobre ser um homem correto Ser negro, ser artista E que, por acaso, é coreógrafo do bando E padrinho da minha filha Zebrinha Meu colo Meu colo E meu alento Nas horas de desespero Zebrinha me disse Que às vezes nossos mais velhos Tinham vergonha de seu passado Por causa de seu sofrimento É por isso que nossa história Fica com essas brechas Pati se escreve assim Com Y mesmo Graças a um coqueiro bipartido Que ficava no quintal da casa da tia Alzira E acabou virando ponto turístico Talvez algum dia tenha sido com Y Não sei O coqueiro também era logomarca Das canecas dos festivais de chope Que aconteciam na ilha nos anos de 1980 Me lembro bem O clima do Pati sempre foi lúdico e divertido E a religiosidade é outro traço importante De seu cotidiano O padroeiro dos moradores é São Roque Tudo começou quando uma doença de pele Se espalhou pela ilha E eles prometeram ao santo Que seria erguida uma igreja em sua homenagem Se o surto desaparecesse E assim foi feito Apesar de a capela ser católica As cerimônias têm certa influência africana Principalmente o som da percussão Acompanhando as músicas No sincretismo São Roque É o orixá ou Molu E essa presença de percussão E de atitudes não católicas É naturalmente do candomblé Quando criança Eu achava as missas tão animadas Que certa vez gritei Entre uma oração e outra Padre, toca uma lambada Todo mundo caiu na gargalhada A igreja de São Roque É até hoje Meu lugar predileto do Pati Não exatamente por motivos religiosos Mas pelas memórias Que guardo De seu entorno Como está Fincada no alto de um morro Distante dos olhos dos adultos Era pra lá que a criançada Eu gostava de ir para namorar Ou comer Mococona E pitomba Roubadas do quintal De alguém Eu não sei se há outros nomes Para essas duas frutas Que provavelmente você nunca viu E talvez nunca veja A mococona É verde Tem uns três caroços Encobertos Por uma casca E é pequena A pitomba É uma frutinha Às vezes verde Às vezes roxa Para chegar até a igreja Era preciso passar pela casa De Dona Duda A única moradora branca da ilha Curandeira Ela despertava Uma curiosidade enorme em mim Será que vou ver alguém Incorporado Quando passar pela sua porta? Ficava pensando Hoje o caminho está muito mudado Dona Duda Já morreu faz tempo E a igreja Ganhou concorrência No morro Em frente Foi erguida Uma assembleia de Deus Pois então Todos os anos Do mês de setembro A turma do Pati Se reunia Para comemorar O dia de São Roque Era um grande acontecimento Entre os parentes Inclusive os que já tinham Se mudado do Pati Passávamos o fim de semana Na festa do Mangue Catano Siri Caranguejo Befun Um tipo de Vongolê E ostra Que eu e meu pai Comíamos direto da pedra Temperando apenas com limão Na casa em que meu avô Carrinho E minha avó Edith Moravam Faltava espaço Para acomodar tanta gente O jeito era arrumar Um colchãozinho Embaixo da mesa Uma rede do lado de fora Dividir uma cama de casal Com mais quatro Inúmeras vezes eu dormia assim Com vários primos e primas Ao lado Fazíamos uma bagunça A noite Nossa grande diversão Era contar histórias em roda Como uma roda Gril Africana Não tenho dúvidas De que vem do Pati Meu jeito bem-humorado Minha inclinação Para piadas E o apego Ao deboche baiano Nossos encontros Familiares Sempre foram assim A cultura da ilha É muito particular As festas São sempre Embaladas Pelo samba Do recôncavo baiano Que tem Uma batida Quebrada Uma legião Diferente Quem dança Mexe só as cadeiras E toca o chão Com os pés De uma maneira delicada Parece flutuar As festas Na verdade Eram momentos de encontro Principalmente Para os que já tinham Se mudado do Pati As casas ficavam cheias Porque todo mundo Levava os amigos Alguns chegavam Até com barracas De acampamento Era forte O sentimento de alegria Daquelas pessoas Também era intensa A sensação de orgulho Não era à toa Que a cada ano Levávamos sempre Um novo amigo Hoje eu definiria Essas festas Como uma espécie De representação De pertencimento Pois era um Um momento Em que nos organizávamos E celebrávamos Nossas raízes Para que a comissão Organizadora da festa De setembro Pudesse conseguir dinheiro Realizava-se Um leilão Cada morador Oferecia um brinde Que podia ser Desde uma bandeja De peixe frito Até um eletrodoméstico Ou outro objeto qualquer Além disso Havia o chamado Livro de Ouro Em que cada um Assinava o valor Que podia oferecer E assim a festa Era viabilizada A festa mais criativa Que os moradores Já inventaram Chamava-se Comédia As primeiras edições Foram organizadas Quando meus avós Eram adolescentes Infelizmente A última aconteceu Em 2001 As músicas Compostas para A comemoração Eram populares Até meio ingênuas Cantava-se Em homenagem Às flores Às frutas Aos meses do ano Hoje Mais velho Vejo que aquela Era uma forma Intuitiva De registrar O patrimônio natural E histórico Do Pati Em um dos números Musicais Batizados de Paparutas Nome que deve Derivar de Papá Comida As mulheres Preparavam Receitas Típicas da Bahia Como Latapá Caruru E Mungunzá Depois Dançavam Com as panelas Na cabeça E exaltavam As qualidades Dos ingredientes Da receita Ao final Todo mundo Comia Era uma delícia Foram várias gerações De paparutas Minha tia-avó Minha mãe Célia E muitas primas Participavam Participaram Da encenação Outra música Da comédia Que volta E meia Relembro É a do feio A letra fala De um homem Que se chamava De feio E agradece Era assim Você é feio Muito obrigada Você é feio Muito obrigada Um belo dia Eu fui ao barbeiro Mandar fazer a barba E cortar o meu cabelo O barbeiro Olhou pra minha cara E disse Não corto não Mas que sujeito feio Você é feio Muito obrigado Não sei quem é o compositor Mas acho essa letra sensacional É uma forma inteligente E engraçada De abordar o tema Da autoestima Na ilha Ser negro Não era uma questão Com sua população Majoritariamente Parecida comigo O pati Me deu a possibilidade De não ter De pensar nesse assunto Pelo menos Não muito cedo Nasci em 1978 Quando O black Is beautiful Norte americano Já tinha desembarcado No Brasil E ganhava força Em Salvador Quatro anos antes O Ilê Aê Foi formado Na Liberdade Bairro da capital baiana Conhecida por sua população Predominantemente negra Levando orgulho Das raízes africanas Para o carnaval E com uma conexão Que me alimenta O Ilê Aê Foi fundado Em 1º de novembro Que é a data Do meu aniversário Quatro anos Separaram O meu nascimento Do surgimento Desse bloco afro Que canta Beleza negra Para mim Uma conexão Muito forte Para ser ignorada Quando eu tinha Entre 8 e 10 anos O carnaval O carnaval Por vezes Me assustava Provavelmente Porque eu ficava Do lado de fora Das cordas No meio Da pipoca Mas também Me trazia Uma sensação De pertencimento Mesmo Quando suas cordas E camarotes Me diziam Que aquela festa Não era Tão minha Assim Eu me encontrava Na alegria E no entrosamento Das pessoas Que caminhavam Pelas avenidas Em voltas Em mortalhas E confetes Minha mãe Sempre que podia Me levava Para ver a folia Colocava um colaravaia No meu pescoço E um mamãe sacode Em minhas mãos E lá ia eu Não tão animado Com a festa Mas muito atento A alegria Da minha mãe Por estar comigo Celebrando O começo De um novo ano Como vocês sabem O ano só começa Depois que o rei momo Permite Aos 12 anos Fui levado Por meu pai Para o campo grande Na área central Onde os blocos passavam Lá Entre muito suor Cerveja Beijos E colares Do grande Algo penetrou Minha pele Sem que eu notasse Tímido Eu não me permitia Dançar Acompanhada Do meu pai Que também era tímido Nenhum sacolejo Saia Olhávamos os blocos Ele com uma latinha De cerveja Eu com geladinho Ou sacolé Big bang Picolé de saco Legalzinho Chup chup Ou brasinha Depende de onde você mora Foi nesse dia Que eu ouvi Algumas das músicas Que me fizeram ter Um pouco mais de amor Por mim mesmo O Iléaê passou E cantou Me diz que sou ridículo Nos teus olhos Sou mal visto Diz até Que tenho uma índole Mas no fundo Tu me achas bonito Lindo Iléaê Todo mundo é negro De verdade é tão escuro Que percebo A menor qualidade E se eu tiver barreiras Pulo Não me iludo não Com essa de classe No mundo Sou um filho do mundo Um servo vivo De luz E lê de luz E o bloco Emendou com outra No repicar dos tambores Não me pegue não 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 Me deixe à vontade Não me pegue não 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 Me deixe à vontade Deixa eu curtir o Ilé O charme da liberdade As cores amarelo Vermelho e branco E preto Nas roupas Me fizeram Que fizeram meus olhos Lacrimejarem Agora eram minhas cores também Como a música dizia Eu já queria ficar à vontade Outra cerveja para o meu pai Um pirocóptero para mim E eis que surge o cantor Jerônimo Puxando a plenos pulmões Eu sou negão E a multidão respondia Meu coração é a liberdade Eu gritei também Meu coração é a liberdade Naquela época Apesar da autoestima Que minha família nos deu Não gritávamos a plenos pulmões Que éramos negros Dizíamos A gente que é assim Eu sussurrei Meu coração é a liberdade Várias vezes Enquanto caminhava De volta para casa Com meu pai Fiquei muito tempo Sem voltar a sair No carnaval Mas esses gritos De afirmações Que até então Eu nunca tinha escutado Não saíram mais Da minha cabeça Acionei o pirocóptero E voei com ele Voltando à ilha Apesar da proximidade geográfica O pati continuou distante Dessas manifestações Dos movimentos negros E dos significados De bloco Como ele é aí Sem dúvida Existia uma proteção Naquela vida Não que a rotina Dos moradores Fosse fácil Longe disso Pescar e plantar Debaixo de sol Apino Viver com pouquíssimos recursos Levar horas Para chegar até um hospital Todos esses eram E ainda são Obstáculos diários Por outro lado Não era preciso Enfrentar um anúncio De emprego Que exigia Boa aparência Nos anos 70 Todo negro Sabia o que Essa expressão Queria dizer Na ilha O conceito de beleza Era o nosso Cresci com a minha mãe E minhas tias Dizendo que eu era lindo Não tinha ideia Se seria discriminado Ou se as minhas escolhas Ficariam mais difíceis Por causa da cor Da minha pele O que eu entendia Eram as limitações De uma família Com pouco dinheiro Em geral Todo mundo tinha o sonho De trabalhar Na indústria de petróleo Da região Ir além dessa ilha Parecia difícil Outros limites Também se mostravam Quase impossíveis De ultrapassar Eu me perguntava Crianças de algum dia Eu me perguntava Crianças Se algum dia Andaria de avião Ou se era Possível comprar Para fazer uma feijoada Mais de uma calabresa Sei lá Qual tipo Nós chamávamos Toda a linguiça De chouriça Parece piada Mas só descobri A distinção Recentemente De adulto Na minha casa Comprava-se Uma só chouriça Que era dividida Entre toda a família Dava uma rodelinha Para cada um Por muito tempo Já morando No Rio de Janeiro Eu nem cogitava Comprar duas Três unidades Do embutido Suíno Só aos 31 Anos Percebi Que essa regra Da calabresa Não existia Estava na minha cabeça São marcas Que ficam Gravadas Como tatuagem E nem sempre Percebemos Qual o seu efeito Em nós Por isso Digo sempre Para os meninos E meninas Que tem origem Parecida com a minha Não há vida Com limite Para estabelecido Seu lugar É aquele Em que você Sonha Estar